Agora, Fê, o Laran falou... Nossa, gente, se fosse só o Júlio, sua carreira já seria fantástica. Mas, cara, você ainda tem no Rá-Tim-Bum o Gato. Qual o nome do Gato mesmo? Gato. 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 Ele é da biblioteca? Gato da biblioteca. O Relógio. O Relógio e o Furabolos. E o Furabolos. E a minha pergunta é, por exemplo, o Relógio... E já vou associar ao X. O X era seu também, né? Também. Outro programa. Cara, o mais surreal é que, assim, o Júlio, o Gato, eles são seres vivos. Eles têm vida. A nossa referência deles é com vida. Agora, mano, um relógio, o X. Cara, como que é pra você partir disso? Olha, então, Fernando, aqui é o pessoal da cultura. No programa chamado X, tudo, você vai fazer o X. Cara, como é que parte dessa criação? Você deu dois exemplos muito legais. O relógio, por exemplo, é uma coisa que eu peguei e pronto. Eu fui já chamado para manipular aquele relógio, tá? Então, é diferente. O X, não. Eu participei da criação dele. A informação que eu tinha é que se queria um boneco, o programa se chamaria X, tudo. E a ideia, sugestão deles, temerosa e com toda a razão, é vamos fazer um boneco com uma letra X, que não parece, gente, mas é um belo desafio. Porque uma letra X tem um vão embaixo das pernas. E onde é que vai ficar o manipulador? É mesmo. Nossa, é mesmo. Cara, nunca falei pra isso. A boca dele fica no meio da letra X. É verdade. Como é que a mão chega no meio da boca do X? Cara, aí a criação é minha e eu vou mostrar pelo braço esquerdo para não desmontar o Júlio. Essa inclinação aqui, para manipular um boneco como o Júlio, eu tenho que ficar o mais reto possível. Para fazer o X, era uma inclinação assim e a mão ficava assim. Você já era um dos braços do X. Uma perninha do X passa meu braço. E a outra, essa perninha aí, a direita do X, passa meu braço. E a outra dele que ficava apoiada, não. Eu manipulava embaixo, para ele bater pezinho, para ele ter peso, gravidade. Para ele não ficar uma coisa flutuando. Isso é outra frescura minha. Odeio boneco flutuando. Tem bonecos geniais, que são muito pequenos e muito simples, até nos Muppets. Essa é a frescura minha, entendo. Que ele é tão pequenininho, que ele, para falar com você aqui, ele está assim. Quando ele vai falar com o Larram, ele vira inteiro assim. E vira inteiro, e vira inteiro. São bonecos que ou não tem pescoço, acontece muito, e é duro, ou frescura minha. Você está com a outra mão livre? Dá um peso no boneco, para que ele vire. Cara, faz toda a diferença. Você levantou agora, era um boneco. Cara, é isso. Cara, é impressionante. Você está entendendo? Mas são frescuras minhas no tempo de vivência. Não, não são frescuras. Eu acho que são convenções que você cria para manter ele vivo. E dão vida. O tempo inteiro. E aí o X, cara, e você citou do Louro, o X, a minha maior referência do X, era no programa, acho que era o Rafa Baroni, que fazia o quadro. Rafa Baroni. Cara, não sei se vocês lembram, ele devia ter seus 13 anos, e ele dava umas dicas de receita. Mas era tipo umas laricas de adolescente. Fazia milkshake de bolacha Oreo. E aí o X... Olha a merchandising, ele está ganhando. Não, não, não. Mas a Oreo merece porque eles fizeram o especial do Castelo Ratimundo, que foi muito legal. Não tinha nem essa bolacha na época. Não tinha nem essa bolacha. Era uma outra, quem não fez o merchandising, não vai levar. Não vai levar, não fez o especial. Faz o especial do Embrunha daqui a 10 anos e a gente fala. Pronto. E aí, eu nem sei falar o nome dessa bolacha sem ser as marcas. Cara, eu também. Então, gente... Aquela bolacha de chocolate com a casquinha preta e o recheio branco, né? É, quando você descobre que maisena é marca... É marca, já é. Não, acabou. Maisena é marca? É. Então, quando a gente fala assim, vê uma bolacha de maisena... É amido de milho, na verdade. Amido de milho. Maisena é marca. Maisena é uma marca. Aí, ele ficava dando a receita e tal, fazia... Cara, o X ficava do lado e ele provava. Cara, tem mil... Ele provava a comida e eu via, ele provava mesmo. Tem coisas fascinantes, gente, e nesse universo de... Puta, eu teria... Muita história. Eu trabalhava com uma criança, aliás, com duas, naquela época. Eu dividi o quadro com o Rafa, culinária, e dividi um outro com a Fernanda Souza, criancinha. Cara, teoricamente, pro Rafa e pro Gerson de Abreu, quem conheceu o Gerson de Abreu, ator adulto maravilhoso, Luísa, não sei o quê, quem tá fazendo o boneco e tô com o roteiro no colo, eu também sirvo de ajuda pra vocês. Você esqueceu, eu posso dar a tua fala, eu posso dar um toque pra tua fala, pra você vir. Eu tô com o texto aqui. Pra lembrar, então. Fácil. Era a maior função do Louro José, né? Exatamente. Com a Fernandinha, nunca existiu isso, porque sabia tudo, todo o texto. Agora, o Rafa esquecia direto. Então, tinha mil combinações de deixa pra ele. E o mais legal dos quadros do Rafael, que era uma criança fazendo de verdade. Você é aquele cara que jogava farinha dentro do liquidificador, ele ligava o liquidificador e fazia... Sabe? Puta, fala, cara, os acidentes aconteciam de verdade. Era muito legal. Na maioria das vezes, a gente arrumava, mas muitos ficaram. Entendeu? Então, isso foi muito... O X foi um programa muito marcante também. Boa época, boa. Boa época, boa.